Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? O meu nome é John e este aqui é meu sinal, ou seja, como os surdos me conhecem. Agora eu quero compartilhar a respeito do meu desenvolvimento com a Libras. Aconteceu que no ano de 2017, eu comecei a aprender a Libras de forma errada, porque eu ficava procurando por sinais da Libras na internet, tentando decorar alguns sinais, mas quando eu encontrava os surdos, eu não conseguia me comunicar de verdade, não tinha fluência. E agora com o método fluente em Libras, minha vida com a Libras se desenvolveu. Eu estava aqui embaixo, agora estou aqui em cima, eu estou me sentindo muito feliz com isso. Então eu quero dizer a você que acredite no método fluente em Libras e que também acredite em você mesmo. Assim como eu, você também consegue se desenvolver na Libras e avançar cada vez mais, se tornando fluente em Libras. Eu estou muito feliz porque eu venho me desenvolvendo cada vez mais e eu venho entendendo a Libras de verdade. Muito obrigado. Que Jesus abençoe a todos. Tchau.